Música Boa tarde, plateia! Boa tarde, vambor Raul! Como vai você? Eu vou bem, senhor. Você conhecia esses dois chatos aí? Acabou comigo. Eu conhecia, mas eles não são chatos, não. Aê! Obrigada! Obrigada! Ah, puxa só! Vem pra cá, vocês vão lá no fundo. Vai lá pro fundo, lá, lá, junto com as minhocas lá embaixo. Vem pra cá, você. Mari, você de onde é? Eu? Eu sou de... Você nem sabe. Eu sei, senhor. Eu sou de... É, São Paulo. Onde? São Paulo. São Paulo. É. E nasceu onde? Eu nasci da barriga da minha mãe. Fala pra esses dois aí, vamos sentar. Vai sentar os dois aí? Filho! Acabou o programa. Agora gostei. Acabou com a minha personalidade. Agora gostei. Acabou comigo. Eles são chatos, não? Não, são chatos, não. Não, pai. Não é chato? Não. Aí. Aí eu acho que eles enchem o saco. Ela gosta da gente, pavô Raul. O que gosta da gente? Você também gosta da gente. Isso. Ela gosta de mim. Você também gosta de mim. Você veio fazer o quê? Eu vim cantar. Você é de São Paulo? Sim. Que bairro? Que bairro? Vixe. Aí eu já não lembro. Você não sabe nada também? Eu sei sim, eu sou culpa não. Vila Prudente. Hã? Você é da Vila Prudente. Não, o meu dente tá na minha boca, não tá no meu bairro não. O que que tá na tua boca? Meus dentes. O que que tem que ver Vila Prudente com os dentes? Ué, você falou Vila Prudente? Puta, meu dente tá aqui, ó, na minha boca. A sua boca? Isso aí é dentadura, meu bairro. Não é não. Eu uso dentadura, não. É meus dentes aqui, ó. Tá fortinho, meu dente. Seus dentes mesmo? É, meus dentes mesmo. Então tá. Então vamos lá. Fica de pé. Olha pro auditório. Boa tarde, auditório. Boa tarde, auditório. Boa tarde, auditório. Boa tarde. Boa tarde, bucho canga. Hã? Boa tarde, bucho grande. Que bucho grande. Você acabou de falar isso. Bucho canga. Ah, é, como que é mesmo? Fala, boa tarde, bucho canga. Boa tarde, bucho canga. Isso. Agora foi. Boa tarde, Paranapiacaba. Boa tarde, Paranapiacaba. Aí, pronto. Sabe tudo. Sei mesmo. Sabe. Boa tarde, Caraguacatuba. É, boa tarde, Caraguacatuba. É. Boa tarde, Caraguacatuba. Sabe tudo mesmo, né? Sabe mesmo, né? Sei. Então fala, boa tarde, pindamonhangaba. Boa tarde, pindamonhangaba. O que você veio fazer aqui? Eu vim cantar. Pensei que você veio só falar boa tarde pro Brasil. Você vai cantar o quê? Idiota. Hã? Idiota. Idiota? É. Ô, Alice, tá te amando. Meu Deus. O que você vai cantar? Eu vou ter que explicar. Idiota do Jão. Idiota? É. É o nome da música. Ah, o nome da música? É. Ah, pensei que ela tava te chamando. Quem é idiota? Quem é que canta essa música? O Jão. Quem? O Jão. Que João? O Jão. Que gel? Jão. Jão é o cantor. Jão. É Jão. J-O-A. Jão. J-A-O. O alfabeto tá em D, ele. J-A-O. Ai, meu Deus. Música, maestro. Vambora, Alice. É a Mari Souza. Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui. Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim. E tudo certo, porque as noites com você são boas. Dando risada e falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá antes que o sol levante mais. Eu vou te amar como um idiota ama, vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe. Eu vou te beijar como um idiota beija, vou me preparar pro dia em que você já não me queira. Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Se eu me ferir no processo, eu me resolvo tudo certo. Em qualquer sombra eu descanso. A gente tem a dor parecida nessa vida, por isso eu gosto tanto. Eu vou te amar como um idiota, eu vou te amar como um idiota. Eu vou te amar como um idiota. Quer dizer, eu vou te amar como um idiota. Quer dizer, tanto o cara que ama é idiota? Arrasou. 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 No diazo. Arrasou. 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 Preciso trazer essa menina de volta, que ela é arrasou. Ela arrasou. Ela arrasou. Vai sentar lá. Ela pode até voltar, mas o crachá, ela não pega. Pode sentar lá. Dominique. Ô, Dominique. Obrigado.